Eu quero começar a fazer bula, rapaziada. Eu vou treinar bula? Vou treinar bula demais. Mas deixa vir um bagulho de um assim, tá ligado? Ai, perdi. Não, não perdi, não. Oh! Oh, shit, bro! Ai, essa aqui ninguém sabe, tá? Eu quero fazer bula, rapaziada. Vou tentar fazer bula, rapaziada. Vou tentar fazer bula, rapaziada. Uh! Quem é o rei da bula, hein? Quem é o rei da bula, rapaziada? Não, não quebra o bagulho, não. Não, não quebra o bagulho. Ah, perdi, rapaziada. Essa bula aqui eu não sei, mano. Aprendi! Aprendi! Fala do Lucão, melhorzinho de todos apenas. Não, para de... Uh!